É isso aí galera, a gente tá aqui na missão Manusear com cuidado hein, missão do Martin Pô, meu carro tá ali do lado velho, deixa eu dar a volta aqui, dá pra sair por aqui? Não, não dá A gente tem que ir até o estaleiro da Pacific Alley Tô achando que é longe hein essa parada aqui Vamos lá galera, não é pra ficar parado não, a rocha Vambora O outro tá parado lá até agora, eu não sei porquê velho, tem uns caras que ficam simplesmente parados Não jogam Acho que é porque eles querem que os outros façam serviço e aí no final eles ganham né Ganham dinheiro e RP também Isso aí não é muito legal não hein Tomara que a Rockstar comece a vetar esses camaradas que fazem isso E caramba Beleza Chegamos aqui Eita fé, tem muita gente Beleza, vai se a galera tá lá dentro Vamos lá hein Acho que não vai mais ter ninguém aqui do lado de fora não Opa Eu atirei no nada velho Olha o cara lá Já era maluco Por um cara aqui velho Exatamente o do lado, mata ele aí, mata ele Ah tem outro ali também Pronto, foi O cara morreu Só agora que eu fui ver também né Vamos lá hein velho, não vou morrer não hein bicho Deixa eu ver se tem mais gente aqui Vamos lá Vamos lá Se tem mais gente amarelado Que bom né, pelo menos não amarelou Ai fio Sobe aí e atira Mostra a cara aí maluco Bora Não vai mostrar não né Vamos ver se tem alguém aqui A princípio não Vamos pra cá Ali o cara Opa O cara ali ainda tá vivo velho Já tomou uns 20 tiros Olha lá Cabecinha ali do lado Aê Tomou Pronto, foi o último Vambora galera Tamo chegando Bom, esse cara tá lá em cima né Vamos ter que subir Ih caramba Você não estava no minimap hein Deixa eu ver aqui no inventário Colete balístico Beleza, eu tenho 10 E lanches Vamos lá hein Calma aí galera Já vou Não vou agora não Deixa eu comer um lanche aqui Deixa eu comer outro Ué, não tá recuperando velho Tá bom, vai Não vai recuperar mais do que isso mesmo Vambora Vamos subir aqui Tomando cuidado Tem que roubar a parada Pô, como é que eu quero Olha o outro velho Pô, minimapra não tá mais mostrando os inimigos Pô, tu tá vivo ainda filho Pô, calma aí Tem um outro lá hein Ih caramba, eu vou morrer Ah, não falei? Ainda bem que ainda tem uma vida Ih caramba, eu tô aqui do lado de fora Mas eu acho que tem entrada por lá Deixa eu tentar aqui Pelo menos vou tentar Vai indo tranquilo que eu já matei metade dos camaradas Que era pra tá vivo aí Se aparecer mais algum é porque deu respawn Ah, tá fechado o negocinho aqui Eu vou ter que ir lá pela frente Sem problema, sem problema Ó, tem gente viva aí Eu tô vendo que tá dando respawn Vamo lá, vamo lá Sai daí boneco Boneco burro Aí eu vou ver os barcos Tem alguém vivo ali? Bom, aqui tá tranquilo Não tem ninguém Ih caramba, apareceu uma galera aqui agora Toma, toma Cadê? Quem mais? Pode vir Tá vendo a cabecinha de vocês aí Isso Se apresenta aí Bom, aí eu não vou conseguir te matar Você tem que me ajudar Me ajudar a te ajudar Aí daqui eu já consigo mirar em você Tem mais três, hein? Cadê? Ou se eu for lá pra cima Esses caras vão me matar Bora filhão Tu tá parado aí fazendo o que? Mata esse cara que tá aí Eu vou pegar um barco E eu vou pegar o outro O cara tá se movimentando O cara tá se movimentando Mas cadê ele? Puxa, eu tava ali, velho Não tinha ninguém Que bruxaria é essa, velho? De onde é que vocês apareceram? Pronto Falta só um agora Levanta a cabeça Isso Mano Como assim, velho? Já dei uns 20 tiros no cara Pronto, morreu Ué, eu tô sozinho aqui É isso mesmo? Ah não, o cara ali Cadê o outro barco? Pera aí, filho Não vai embora sem mim, não Agora foi embora, velho Mano, né? Agora eu vou ter que pegar o jet ski Ainda bem que o jet ski ainda tá aqui, né? Bom, são dois barcos Tem um parado no meio do caminho A rocha, vambora Essa missão aqui eu não costumo conseguir, não Mas vamos tentar, né? De qualquer forma Conseguindo ou não, vai pro ar, galera Vou deixar aí pra vocês verem Essa missão é uma complicada É bom fazer em quatro pessoas, pelo menos Se eu não me engano, dá pra fazer até em seis pessoas Mas dá pelo menos sozinho em quatro pessoas Porque senão é muito difícil Ó, eu tô embrasando aqui no jet ski, velho É, só tem eu e outro camarada lá Um já morreu Se aparecer alguém na tua frente, maluco Senta o dedo Largo o preco Pra deixar que o outro barco eu pego Ih, caramba Ah, tem uns malucos atirando em mim aqui, velho Vou morrer Os caras são um monte de tiro, hein? Eu quero tentar chegar no lugar Ah, não vai dar tempo Eu vou morrer antes Sobe, sobe, sobe Ah, não, não precisa não Desce Caramba Ah, velho Que isso Ah, não tá zoando comigo, bicho Ah Deu mole, hein Bom, vamos acompanhar o camarada Que ficou por último Que já tá quase morrendo também Ah, os caras não dão descanso mesmo, não, velho Elias Aí, Elias Agora é pra ti, velho Ó, tu já tá com o life encheio Agora é só entregar Se eu fosse tua, eu parava o barco Largava o preco nesses caras E continuava Ah, esses caras são chatos mesmo, hein? Olha, só saíram porque você chegou na costa Agora você tem que ir lá buscar o outro É, não é moleza não, filho Caramba, três barcos já eram, mano Tu não vai nem conseguir chegar até a subir no barco Mas o que que adianta tu fugir dos caras? Bom, o camarada desistiu, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Agradeço a todos vocês por estarem assistindo Até o próximo vídeo, galera Valeu Tchau, tchau 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 Tchau